Meus queridos, Diego Rodrigues, seu corretor da praia, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha só, se você quer comprar um imóvel, quer investir, eu tenho uma ótima opção pra você. Aqui na praia de Capão da Canoa, litoral norte, a cidade que mais cresce no Rio Grande do Sul, no setor imobiliário, deixa eu falar mais um pouco de Capão. Capão da Canoa, pra quem não conhece, fica a 130 km da capital Porto Alegre. É uma praia que é entre o mar e a lagoa. Nós temos tanto banho de água salgada, tanto quanto de água doce. Mas isso eu vou deixar aqui embaixo, no final desse vídeo, a playlist pra você conhecer mais essa cidade. Mas hoje eu vim falar pra você que Capão da Canoa é um dos únicos lugares, talvez no Brasil, que você pode comprar um imóvel mobiliado, decorado, com até 72 vezes pra pagar. Isso mesmo, 72 vezes pra pagar direto com os proprietários ou com a construtora. Gente, você precisa, você gaúcho que tá vendo, ou você que quer investir na praia que mais cresce no Rio Grande do Sul, você pode encomendar o seu imóvel, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você pode encomendar o seu imóvel pra nós. Você me diz quanto é que você quer pagar, quanto é que você tem de entrada, quanto você pode dar de reforços anuais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Diego, eu tenho 100 mil de entrada, né? Beleza. Diego, eu posso pagar 3 mil reais por mês. Beleza. Diego, eu posso dar reforços de 20 mil. Olha só, 60 prestação de 3 dá 180 mil. Mais 100 mil reais de entrada, 280 mil. Mais 100 mil de 5 reforços anuais de 20 mil, dá 380 mil reais. Viu que com 100 mil você pode comprar um imóvel de 380 mil reais com prestações de 3 mil. E nesse valor você já consegue imóvel até imobiliado, sabia? Consegue imóvel até com vista pro mar, você sabia? Ou você pode comprar um imóvel desses que eu filmo no meu canal, totalmente imobiliado, decorado, lindo, maravilhosos. Você pode tá dando na faixa de 150 mil de entrada, pode tá parcelando entre 3 a 4 mil mais reforços. Isso não é qualquer lugar que aceita. Duvido muito que na sua cidade alguém venda um imóvel pra você sim, parcelado direto como proprietário. E outro detalhe importante, documentação 100% em dia. Quando você der a sua entrada, a escritura já passa pro teu nome na hora. E você pode vir desfrutar da praia que mais cresce no Rio Grande do Sul. A nossa beira-mar, o nosso calçadão, tem aproximadamente 7 quilômetros. A avenida principal, que chama Paraguaçu, ela está a 500 metros do mar. Então, entre 7 quilômetros de hora e 500 metros do mar, o Rio Grande do Sul inteiro compra. Guarda esse número, meu querido. 397 municípios compram e vendem imóvel em menos de 2 hectares de terra. Apartamentos mobiliados e decorados, lindas vistas pro mar, lindas infraestruturas, arquiteturas neoclássicas a estilo contemporâneo. O litoral norte gaúcho é um sucesso de venda no mercado imobiliário por causa da cidade de Capão da Canoa. Encomente seu imóvel aqui, fala pra mim como é que você quer pagar, quanto que você quer dar de entrada e reforço. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau.